Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Tu decide a hora que eu vou sair Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Pra Dubai Chama o JP pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Então chama o Brenin pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Vem Disseram que é uma batalha formada de ataque e resposta Mas eu não preciso fazer isso e eu to na moral Porque eu sei que você vai representar Guarulhos Mano sabe que essa parada é mais motivacional Porque cê sabe que diferente dos outros caras Eu não vou falar que cê vai chegar e tomar um pau A diferença mano é que eu vou falar a verdade Olhando no seu olho tocando o espiritual Pra falar os bagulho diferente Porque no fim das contas os que ganham não arrumam nada Quando chegar em casa vai dormir sozinho da mesma forma Sabe mano que esse rap é piada Esses caras vem pra essa batalha Com a necessidade de ganhar uma folhinha Eu faço a rima aqui na hora sabe mano Que eu não falo só as minhas verdades mano Essa fita não é só minha É de todo mundo que tá vendo Mano todo mundo que tá escutando Tio é todo mundo lá que tá sentindo Sabe que é verdade quando o JP agora tá rimando Yo Z Oh Tranquilão 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 Então no quesito deposita fé Vou depositar fé Pode crer Assim como no passado que era conhecido Como o Breno e mesmo não te conhecendo Botei fé em você Então suave Vamos fazer de tudo Pra tentar levar Guarulhos pra cima Sabe que eu já faço verso agora mostro meu estudo Pois aqui Cê sabe que eu componho com rima Até porque cê sabe né mano que eu já faço verso Rima que é boa Desde ofício Representando com o Dopre Pode ter certeza que todos cairão do precipício Só que a questão são só de Quem estão batalhando Ou estarão Sabe que eu faço o verso mostrando Sempre a boa construção Até porque o quesito é de regional Sabe que eu já faço agora Vou fazer barulho pra Guarulho Porque eu quero chegar lá Na verdade eu já tô lá Então de mim eu sinto orgulho Ooooo Aê família muito barulho nesse round Muito barulho Namora essa batalha aqui São as batalhas do museu das antiga parça Foi sincero Bagulho ideologia em cima de ideia Barulhos barulhos pra quem gostou das rimas do JP Ooooooooo Barulho para a rima do Brenos Uoooooooo Só pra confirmar JP Uoooooooo Brenos Uoooo Beleza O Brenos quer mão quebrada Levanta uma mão e segura pro JP Vamos lá Beleza Odeia aqui todo mundo Pode abaixar Levanta uma mão e segura pro Brenos É isso Deu JP eu acho Mas eu vou contar por desencargo de consciência Levanta uma mão e segura pro JP Pra me dormir tranquilo Que se não mano Já escutei muito perreco pra de mão Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, mão JP Aê família, uma mão só pro Brenos Dezoito, dezoito, dezoito E por que você ficou com o Brenos Calma gente Dezoito mãos JP Uma mão só pro Brenos Uma mão só pro Brenos Uma só, certo? Brenos Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze E aí rapaziada Baixa a mão hein Nada está perdido Solta o beat Continua é assim cara Ganhou eu matando Depois eu tô mate Tomou mesmo Uou, uou Aê família Vamos matar a vibe, certo? Uou Nada está perdido Chama, chama, chama Chama, chama Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita é a Hip Hop Hip Hop Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita é a Hip Hop Hip Hop Hip Hop Aê Sábado eu vou demonstrar o meu versado Pra mostrar pra todo mundo que eu faço o verso improvisado Que Guarulhos vai tá bem representado Não pra tomar na primeira fase igual cê fez ano passado Já que o questão é ataque e resposta Sabe que nessa batalha aqui cê só fala bosta E nessa batalha cê não se vira Cê conhece o Brenos Mas não conhece o Breno do Ibira É igual geral me critica todo dia Por eu não fazer uma rima que eles querem ouvir Mas tá tranquilo sua rima que é seca Muitos conhecem o Brenos Poucos do Breno Fonseca Aê sem maldade pega essa visão ó No primeiro round ele disse parabéns por ter ido Mas cê sabe né meu mano que o Jota na aplaude Agora ele falou que eu fui mal Carai você foi do céu inferno Um intervalo de um round Aê cê tá tirando mas faço no concurso O mais engraçado é você mudar seu discurso Sabe porque meu mano essa é a verdade O diabo no seu almo pesou Só que te faltou a hombridade Eu faço de verdade por isso que eu te faço E nesse freestyle eu já te amasso Cê vai sabadão mas cê tá ligado eu não conto agora Só que é hoje terça-feira e hoje trio é outra história GOOOOOOOL Vai família A Bulatéia vai escolher o melhor da noite Certo Quem começou a rima foi o Brenos Quem terminou foi o JP Quem gostou mais das rimas do Brenos faz barulho Quem gostou mais da rima do JP faz barulho Batalho de JP 2x0 Batalho de JP 2x0 Batalho de JP 2x0